Olá, pessoal! Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje nós vamos continuar a ler, né? Vamos ler juntos aqui, o livro da Mari Polito. Nós já estamos aí com vários vídeos, se você não viu ainda, o primeiro, né? Para ter a sequência da história, volta lá e veja, entra no meu canal e veja. Ou mesmo aqui no final desse vídeo, você vai ter o link para entrar no primeiro vídeo, tá? Acessa aí. Então, a historinha da Mari Polito, né? Relembrando vocês, é uma santa popular, cultuada pelas pessoas aqui na cidade de Jundiaí. Eu falo Hipólito porque a fala popular acaba sendo, mas o nome certo dela é Maria Polito, tá? E eu agora, logo em seguida, vou passar para vocês, espero que vocês gostem. Eu estive lá no cemitério essa semana, né? Porque eu perdi minha mãe e o túmulo da minha família, lá onde está a minha mãe, é quase em frente o túmulo da Maria Polito. Então, eu filmei e então eu vou mostrar lá a capelinha onde ela é cultuada e onde estão os restos mortais. Não dá para ver no vídeo porque o sol atrapalhava mostrar dentro, mas dentro tem uma foto dela em vida e tem uma foto que eu nunca tinha visto, porque eu vou lá naquele túmulo desde criança, minha avó ia fazer orações, minha mãe ia, meu pai também. E tem uma foto antiga com o corpo dela quando ela foi encontrada, que devia estar no necrotério, vestida, tal. É bem interessante, mas pena porque a minha câmerazinha de celular não consegue pegar a imagem, tá? Então, um segundinho, veja aí que a gente já fala já. Olá pessoal, aqui a gente está contando a história, né? Eu estou contando, lendo a história da Maria Polito. Essa é a capelinha no cemitério de Jundiaí, ó. Onde ela é aí cultuada, né? É uma, assim, santa popular, né? Que o pessoal chama. O pessoal quis filmar, eu vim aqui hoje ver o túmulo da minha mãe. Eu quis filmar para quem não sabe, conheci, ó. Sempre tem flores. Tem um local aqui para acender velas para ela, né? Fica até fechadinha. Eu não sei se tem família dela, familiar vivo dela, né? Descendentes dela. Quem que cuida ou se é a própria prefeitura, o próprio cemitério. Dá licença, viu? Dá licença. É que eu estou contando a sua história. Então, eu estou mostrando a sua capelinha para as pessoas. Com licença. Tem que ter respeito, viu, gente? Tem que ter respeito. Não vai dar para ver lá a foto dela, porque a luz bate e acaba não permitindo. Né? Tá? Essa é a capelinha. Da Maria Polito. Considerada santa pela crença popular. Tem muitos pedidos, você vê, gente? Tá? Então, pessoal, gostaram da capelinha? Se você não conhece o Jundiaí, vem visitar a nossa cidade. Tem... não tem só isso aí. Tem outros túmulos aí. Também no nosso cemitério, que é de Santos Populares. Tem o Dr. Doutor Domingos de Anastácio também. E a cidade de Jundiaí tem muita coisa para vocês. É a cidade da uva, a cidade do morango, né? Tem o circuito das frutas aqui para você ir passear em fazendas, em chacras. É bem gostosa a cidade de Jundiaí, tá? Então, se você não conhece, venha aqui conhecer a nossa cidade. Tem aí vários museus também, bem bacanas para você conhecer. Vamos lá? Então, esse capítulo é O Assassino. No dia 13 de julho, chegava, devidamente escoltado a esta cidade, o assassino que foi esperado pelo povo que ansiava conhecê-lo. Conduzido por ruas de pouco movimento, o povo enfurecido pediu linchamento. Tendo a soldadesta vinda de Campinas e desta cidade formado, quadrado e cravado, baionetas nas carabinas, além de garantir a vida do criminoso, que implorava que não o matassem, ele, tão barbaramente, não sentiu o menor sinal de piedade ao assassinar fria e selvagemmente a sua indefesa esposa. O povo, unido de pedras e cacetetes, acompanhou o delinquente até a cadeia, que teve a grade reforçada e de armas embaladas, pois os exaltados os se conservavam em frente ao edifício, querendo justificar o criminoso, justiçar o criminoso que acabava de escrever uma página negra na história criminal da localidade. A custo, a multidão foi se dispersando e o sossego voltou ao cárcere, que continha uma fera humana, sem o menor laivo de arrependimento pelo crime praticado. No dia seguinte, sabia que a polícia, que o pai da pobre moça residia em São Paulo, e foi ele chamado para reconhecer o cadáver da sua pobre filha, sacrificada sob a faca assassina do homem, que tantos sonhos idealizara nos dias felizes do seu noivado, ao reperceber por esposa a meiga filha de Salerno, a boa e doce esperança do seu amor de pai. Tá? Esse foi o capítulo de hoje. Você vê que eu, de vez em quando, eu enrosco. Por quê? O livro está todo amarelo, bem escuro, e dois, o que eu já falei para vocês, está escrito num português arcaico de 1927. Ó, pai está escrito com A, é P-A-E, com E no fim, né? Coisa que já não é da nossa grafia hoje em dia, tá bom? Então, vamos deixar as histórias aí do nosso Brasil, dos nossos santos, né? Populares, dos... Viva, tá bom? Assiste aí, aguarda o próximo vídeo. Gostou da capelinha? Então, se você gostou aí do vídeo, dá um curtir, compartilha, se inscreve no meu canal, que tem aí um monte de novidades, né? Eu não falo só sobre isso, eu falo sobre saúde, sobre várias coisas. Um beijão e até o próximo vídeo.